A população aqui na rua SR1, no Parque Santa Rita, está observando tudo, muito chateada, os vizinhos não sabem dizer o que aconteceu. Por quê? Por mais que a Alessandra já estivesse apresentando sinais de doença, de uma psicopatia, de problemas psicológicos, ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Segundo o corpo de bombeiros, era por volta de 9 horas da manhã desta quinta-feira, quando eles foram informados de que tinha uma casa pegando fogo. Era essa casa azul. Os vizinhos estavam vendo uma fumaça preta e sentindo aquele cheiro de material plástico sendo queimado. Os bombeiros então chegaram até a casa e foram surpreendidos com uma cena inesperada. Uma criança de um ano e sete meses, completamente carbonizada, dentro de uma banheira de plástico, aquelas piscininhas infantis. É uma situação tão tensa na região, por quê? Segundo testemunhas, as vizinhas mais próximas, ela tinha passado por um processo de divórcio recente e estava brigando na justiça pela guarda dos filhos. Ela tinha essa criança de um ano e sete meses e mais um rapazinho de 12 anos. Esse menino contou para os bombeiros que tinha ingerido algo branco, dado pela mãe e tinha dormido. Quando ele acordou, a irmã estava pegando fogo. Ao chegar aqui no local, no fundo da edificação, nós constatamos um corpo totalmente carbonizado. Um corpo de uma criança de aproximadamente um ano e sete meses. A senhora Alessandra, ela estava aqui na entrada da edificação, na antessala aqui da edificação, estava deitada. A equipe médica realizou os primeiros atendimentos e depois ela foi transportada ao CAIS. Os familiares da Alessandra e também os do ex-marido estão aqui. Ninguém quer falar com a imprensa, ninguém quer pronunciar. Afinal, era uma tragédia anunciada, já que a Alessandra não faz nem um mês que ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros em uma crise de surto. Saiu daqui, foi medicada e voltou para casa. O pai lutava na justiça pela guarda dos filhos, mas infelizmente não deu tempo. A menininha, de um ano e sete meses, foi brutalmente assassinada pela mãe com golpes de marreta. Em seguida, ela então colocou fogo na criança. Tem uma outra criança, o Pedro, ele tem 12 anos. Segundo o que ele relatou para as assistentes sociais ao chegar e a equipe do bombeiro, é que a mãe teria dado uma substância para que ele dormisse. Só que passado um tempo ele acordou com a irmã pegando fogo e ele desesperou, gritou e os vizinhos foram até lá, constataram aí e chamaram a polícia, chamaram o pai. Segundo uma tia de Alessandra que não quer se identificar, Alessandra estava há algum tempo ouvindo vozes e chegava a ficar três dias sem comer. Bebia um chá suspeito e dormia por horas e também dava às crianças. A dona Sônia mora aqui na rua SR1 há 18 anos. Segundo ela, a Alessandra já morava aqui, já mora aqui há 10 anos. E ela é muito observadora e de um tempo para cá ela começou a perceber que a situação não estava boa para o lado dela. E inclusive, ela foi a primeira pessoa a chegar aqui na cena do crime e descobrir tudo o que tinha acontecido. Primeiro, conta para mim como que era o relacionamento da senhora com a Alessandra. Olha, ela era uma pessoa muito fechada, ela mal conversava com as pessoas, né? Mas aí, como eu sou muito comunicativa, eu passei a conversar, dar o bom dia, boa tarde. Aí nós passamos a ter uma conversa, porque minha menina também conversa com ela, ia para a academia com ela e tudo, né? Mas aí, desde o mês de dezembro para cá, eu estou sentindo que ela está triste, que ela não conversa mais com ninguém. Até umas três semanas que ela está jogando os trens da casa dela fora. Ontem, ela jogou duas televisões fora.